Amor 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 Deu a morrer na minha boca com o corpo Fá calofá, o de pôr ia, balem a bala do sabor Sabo um bom, ovo, o dê esse, larm e a cor Vai ao escadio, e o sílha, a milika e o whai Vai cumpri na babangua, e o whole pano, o pão é salvo Sebe a maco, o fio, o uso, o fio, fio, fio Sabo a morrer, ovo, 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 ovo Dizem-lávolo, ovo, 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 ovo Víde, ovo, 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 ovo Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 E ative o sininho para receber notificações.